Meu amor, eu vou tomar uma bela ducha e ficar bem cheirosinho pra você. Ah, eu vou pensar numa comidinha bem gostosa pra fazer pra gente. Isso, isso, boa ideia. Pensa num cardápio delicioso que nem você, meu amor. Deixa isso aí, senão eu não vou conseguir, não vou, tá calma. Isso é uma chantagem? É, claro que é. Você veio ou não veio? Não. Isabel! 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 Sabe como é a vontade, Renato? Deixar você aqui gritando, feito um idiota, e chamar a polícia pra te levar. De cadeira de rodas e tudo. Isabel! Para, Renato, chega. Que cara maluco. O que você quer? Quero que você entre no carro. Tá bom, Renato, eu vou entrar no carro. Mas fala logo o que você quer, que eu tenho trabalho pra fazer. E o soco de humilhação tem que ser carregado no colo pelo motorista? É o que você tá merecendo, o seu humilhado. Depois, se era só pra fazer esse escândalo, não precisava ter saído do carro. Gritar, você tá aqui mesmo. Ah, não, mas eu queria comover você com a minha figura. Uma cadeira de rodas. Mas não me comoveu. Fiquei com mais raiva ainda de você. Ah, mãe, é empregada. Ah, vamos perguntar pra ela. Desejam alguma coisa? Seu patrão está? Vocês devem estar enganadas. Estão procurando quem? O Lucas. Lucas Azevedo. É aqui mesmo. Ah, pode chamar, por favor? Eu sou a filha dele. Um minutinho, por favor. Já vi que esse pessoal daqui é todo bem esquisito. Vamos, filha, vamos esperar ali dentro. Vamos pra lagoa, cara? Não, não vamos pra lagoa coisa nenhuma. Fica parado aí. O que você tá querendo, Isabel? Eu é que pergunto, Renato, o que você tá querendo? Eu não vou sair daqui enquanto você não me falar o que você pretende. Eu vou me matar. O que? Se você não casar comigo. Ah. Eu não caso com homem casado, lembra? Seu Renato, é melhor esperar lá fora. Não, não, não. Fica aqui, cara. Vamos pra lagoa. Não, não vamos. Fica dentro, fica fora, fica onde quiser. Mas o carro não sai daqui. O que eu faço, seu Renato? Quem é que é seu patrão, meu camarada? Dona Lívia. Quer dizer, o senhor, seu Renato. Então, então, senhor, por favor, me obedeça. Vamos pra lagoa. Se você sair, você vai se arrepender. Arrependido, eu tô de ter conhecido você, Renato. E se você quiser gritar, grita, porque já não faz a menor diferença. Isabel, vem cá! Tá pra nascer o homem que vai me dar ordens. Se você quiser falar alguma coisa, fala aqui mesmo, porque eu não vou sair com você, Renato. Você tá se recusando a me ouvir? Não, eu tô me recusando a sair com você. Alice, deixa eu trabalhar. Vai pra casa, toma um banho frio. Ou então não, vai andar na lagoa, no calçadão, vai te fazer bem. Tá, tá, pode deixar, eu vou pra casa. Mas olha, Léo, eu não gosto de ficar na antissala esperando uma autorização sua pra entrar aqui. Por que que você tá com raiva de mim? Tinha que fazer a gracinha de pegar o carro e ir embora? Me deixar lá plantado com o menino? Ai, mas também é um saco ficar esperando, né? E você sabe que eu sou muito inquieta, Léo, você me conhece. E outra, você tá muito meloso com esse menino. Nossa, me enjoa. Você não vai me perdoar? Olha, Léo, se você quer saber mesmo, eu adorei conhecer um menino. É sério. É uma graça. Quem sabe também eu não posso chamar ele assim pra sair, pra fazer umas compras, hein? Léo. Peraí, 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 Alice. Eu morro de ciúmes de você. Não é ciúmes assim com mulher, não, é? Eu morro de ciúmes de você com seu filho. Alice, você tá sendo infantil. Não, não, eu morro de ciúmes de você com a sua avó, Léo. É, é verdade, eu morro de ciúmes quando vocês começam a conversar de um assunto que eu não sei, que eu não vivi, que eu não estive lá. E eu morro de ciúmes também do seu trabalho, que te absorve tanto, Léo. Mas tem uns ciúmes que eu tenho que é acima de tudo e de todos. Eu morro de ciúmes da Nanda.